O sucesso está de volta, isso a Globo da Mostra Coloca meu pau na buceta, senta gostoso e diz quem te pegou Sei DJ tem suas vantagens E mais tarde tem bike Além de fazer baile eu como puta pra caralho Além de fazer baile eu como puta pra caralho Sinto que tua xereca pisca e que você se excita quando vê tropa na pista Brota no bailão que tu sai torta de tanto levar piroca Sarrar nos menor da firma Sarrar nos menor da firma Sarrar nos menor da firma Vai na sequência da puta, solta, 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 solta ação Com o rabo pro alto, tomando pressão Vem na sequência da puta, solta, 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 solta ação Com o rabo pro alto, tomando pressão Vai na sequência da puta, solta, 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 solta ação Com o rabo pro alto, tomando pressão Ai, 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 ai Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Além de fazer baile, eu como puta pra caralho Acima da média na putaria De ponta a ponta nas comunidades de Minas Gerais Ele mesmo, DJ Ruando primeiro mesmo E aí querida, olha pra cara do seu puto DJ Ruando primeiro de maio Ele mesmo, porra Baixa nos fluxos Sobe, xaria